Marley, de 48 anos, é uma das 30 pessoas que participa da primeira turma do curso de técnico em segurança do trabalho. Ela é funcionária do CRAS, do município de Clevelândia, e vê o curso como uma oportunidade de qualificação profissional. Eu penso futuramente, mais tarde eu posso me aposentar e entrar nessa área também, né? Ou, talvez, daqui, me formar esse ano, mesmo esse ano eu quero entrar, trabalhar, que seja à noite, numa empresa aí, para auxiliar, para evitar grandes acidentes aí, né? Na área do trabalho, que dá bastante, né? Então, esse é o meu pensamento. Fernanda, de 52 anos, graduada em Direito e com curso técnico em Contabilidade, dedica-se às aulas do curso continuamente em busca de novos aprendizados. Em toda aula, aprende algo novo. Desde uma ferpa no dedo, que pode causar, às vezes, a perda de um dedo, coisas muito interessantes, assim, que a gente desconhece. Um simples acidente pode causar um transtorno muito grande para as empresas. Por isso, a importância de estar contratando um técnico de segurança para estar cuidando de toda essa área, assim, de toda essa parte, assim, de acidentes que podem vir a ocorrer no dia a dia, né? A turma, iniciada em 2022, da qual Marley e Fernanda fazem parte, concluirá o curso em julho deste ano. Ofertado pela administração municipal em parceria com o Senai, o curso busca melhorar o emprego, qualificação e renda em Clevelândia, junto a outros cursos investidos pela Prefeitura. Desde 2021, a gente está com um programa de capacitação aqui em Clevelândia, né? Onde já foi investido 640 mil reais em cursos como planificação, costura, robótica, né? Entre outros, né? E agora, recentemente, fizemos o pagamento desse curso que estamos debatendo aqui, que foi um investimento de 120 mil reais. que a gestão faz questão de que qualifique os munícipes, né? Que dê uma oportunidade melhor para que entrem no mercado de trabalho, né? Ganhando um salário melhor, tendo uma vida digna aos familiares, né? Então, a gente está qualificando essas pessoas para que eles entrem no mercado de trabalho com uma melhor capacitação, né?